itens que nós fomos negociando e tudo nós cumprimos, inclusive o reajuste, não o reajuste não, a recomposição das perdas salariais da segurança, inclusive o governador mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa exatamente com o que estava previsto na ata, o ponto deputado de Sargento Rodrigues, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, é um direito da Assembleia, foi que a Assembleia, diferentemente daquilo que o governo imaginava, que o senhor mesmo imaginava, alterou o projeto. A Assembleia, e ela é soberana para isso, resolveu estender um aumento para todos os funcionários. Não nos apresentou de onde viria o dinheiro para isso. Diante desta nova situação, que foi diferente daquilo que o governo mandou, porque o senhor pode ter certeza, se o projeto do governador tivesse sido aprovado da maneira que ele entrou, ele teria sido sancionado. Mas como isso não aconteceu, e agora, o senhor sabe, discutiu sobre águas passadas, não move em moinho. Aí o senhor pode ter certeza que eu não estaria aqui. Então, assim, eu não estou aqui por causa de 7 mil reais de salário, como eu não tenho nenhuma outra fonte de renda, que parece que em outros governos acontecia. Então, o meu único motivo é que eu estou aqui, é o único e exclusivamente para ajudar o Estado de Minas Gerais. O governador cumpriu a palavra dele, e eu fico confortável em continuar no governo, porque o governador cumpriu o que ele prometeu. Então, eu continuo assinando debaixo da palavra do governador. Eu tenho um enorme aprendizado.